A polícia militar foi acionada hoje para um registro de um homicídio. Como foi esse caso? A gente estava em patrulhamento ali na Rio Verde, quando fomos acionados pelo Copom, que ali no setor Colmeia, Parque, teria uma vítima sido alvejada por alguns disparos de arma de fogo. Chegando no local, constatamos que deparamos com a vítima, que estava caída sobre o meio fio. Porém, foi acionado o corpo de bombeiro. No entanto, quando chegou, o mesmo já teria vindo a obra. O senhor sabe dizer se a vítima tinha passagem pela polícia? Sim, o mesmo já tinha dois dias que havia saído do regime fechado e teria passagem pelo 55, 57, entre outros artigos no qual não foi constatado em boletim pela família. A polícia já sabe quem cometeu o crime? A polícia militar, juntamente com a polícia civil, está trabalhando para ver se consegue capturar o mesmo e colocar o mais rápido possível na cadeia. Obrigado, senhor.